Fala galera, lá do argentino das cataratas do Iguaçu, vamo lá rapazão que vamo Meu Deus, que lugar lindo! Oi galera, eu estou indo para a terra, estou indo para a terra Já comprei o ingresso aqui para o parque nacional aqui do lado argentino, estou em uma trilha que vai para a estação cataratas Lá na estação cataratas, vou pegar um trem e aí o trem vai levar até as cataratas Como eu tenho pouco tempo, não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas pelo menos a garganta do diabo lá, é certeza que nós vamos, beleza? E aí galera, estamos andando aqui, aqui é o parça Andy, da Inglaterra From England, Manchester, nice to meet you Torcedor do Manchester, dois perdidos se acharam lá na estação cataratas, deu problema no trem e a gente resolveu vir andando Corinthians, número 1, Corinthians, número 1 Palmeiras? Palmeiras! Palmeiras? Não tem? Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem Mundial, certo? Não tem Mundial, no FIFA Não tem ninguém Palmeiras é ruim, Palmeiras é ruim É um time de brincadeira É isso aí galera, estamos chegando ali ó Aqui a gente já tem um vislumbre do rio, Rio Iguaçu Olha lá A gente está caminhando do lado do rio, daqui a pouquinho a gente chega lá na garganta do diabo, é isso aí Thanks man Peace out man, peace out Let's go Galera, estamos na passarela agora, já estamos em cima do rio, ó Passando por cima do rio We're walking through the jungle right now Estamos indo pela selva agora Going through the rivers Por cima do rio We're waiting to see the waterfalls Estamos chegando nas cachoeiras Estamos... Muito perto agora, muito perto Muito perto Muito perto É isso aí galera Galera, o rio é grande pra caralho Olha só, a água aqui não acaba mais A gente nem chegou ainda nas cachoeiras Dá pra ouvir o barulho delas daqui, mas estamos chegando, vamos lá Meu Deus do céu, que lugar lindo! Entendeu o porquê que chama a garganta do diabo? Jesus, marinho do céu! É? 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 Aqui é o lado argentino das cataratas, realmente é lindo, muito bonito, não é à toa que aqui é uma desceque maravilha da natureza, lá do outro lado está o lado brasileiro das cataratas, vale muito a pena, valeu! Já estamos voltando lá da garganta do diabo, a gente está no trem agora, o pessoal já consertou o que tinha que consertar no trem, a gente vai voltar agora lá para a estação das cataratas, de lá a gente vai pegar uma outra trilhazinha para ir em uma parte superior, a gente vai em algumas plataformas de alguns mirantes, mas que tem das cataratas ainda aqui do lado argentino, beleza? Vamos embora! Salto Chico, um dos mirantes que tem aqui do lado argentino! Olha só isso! Maravilha! Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?